Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Isso só me deixa triste e sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção, nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma E o meu amor que é puro, pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe, eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando, sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho, eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste, já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Mas eu sei que o dia que você pra mim voltar Minha vida outra vez alegre vai ficar Toda essa tristeza de repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso, se você não está aqui? Aqui Aqui O que você acha que você não está aqui? Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E como o tempo vai e o vento vem E como eu te quero livre também Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se canta, a gente brinca Na nossa velha infância Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu acho que é um sonho pra mim Um sonho pra mim Eu acho que é uma brake Amém. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja mil E um cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concórdio que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Música Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Não aprende onde ela é Minha tamam cinza Cadiz És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de fracoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter doado E eu só queria ter doado Um gosto de fracoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sou bem anjo Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Se eu me engano E me apareci Dez um lugar Mas pra você Com o primeiro estado E deu iso Eu só me paulo O pedra O feio E é da água O peixe Que me engano Com o brilhão E depois Se eu Chego Verona No jogo Mas não Amigo, é um destino e tô correndo um pouco sozinho São as armas de março fechando o ferrão Começa de vida no nosso coração São as armas de março fechando o ferrão Começa de vida no nosso coração É isso aí Como a gente achou o que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Oh 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 Did I say That I love you Did I say That I want To Leave it all Behind I can take my eyes Off you Do To 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 Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, né? As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava Por onde andei E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Uh, 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 ah, 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 ah Uh, 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 ah, 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 ah Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois de varar a madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Vê-nos de um outro alguém Meu bem Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande Como é grande o meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Eu vou fazer Eu fico Eu vou fazer Because you won't wait there Could I be that mistaken? Believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand And you promised me everything Then you will be my only man Oh, yeah Are you taking on me? Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, yeah, yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute Okay, hey, see you in the comments Okay, bye Bye مل 하지 مل Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma Eu amei te ver E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que nãoere E o coração que tá E o coração que Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Mapei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica Fica Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica Me queira Me queira Fica Fica Me queira e queira Fica Fica Me queira Me queira Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito agora eu penso o dia inteiro só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino com o que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito agora eu penso o dia inteiro só ele faz minha pupila dilatar faz conta que eu te conheço bem quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina só você não vê mas eu vejo eu vejo ensaio no espelho pra tentar ligar invento mil acaso pra te esbarrar por aí não sei o que eu faço eu quero mais eu quero mais de ti como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito agora eu penso o dia inteiro só ele faz minha pupila dilatar é bom demais querer alguém eu quero você eu quero você eu quero você é bom demais querer alguém é você que eu quero é você que eu quero como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo ninguém precisa nem desconfiar eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito e que seu óculos é maneiro só ela faz minha pupila dilatar só ela faz minha pupila dilatar tá 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 Eu era pena se eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Amor, ooh Sem razão Amor, I love you 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 Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Amor, I love you 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 Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperar por toda mulher O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricina os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo e pra você Desde você Que não você Ou curbáem você E te faz feliz Que não você Vocêede coleg嗎? Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Quebre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar Desejar para tudo o que vem Flores brancas Paz e irmãs já Cresça 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 Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo Sinto o gosto do teu beijo Sinto o gosto do teu beijo Encantar a noite, quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Música Assim que o dia amanhecer Conhecê-la no mar alto da paixão Dava pra ver no tempo ir Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo o que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá Dessas flores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver Se for por você Enfim, de tudo o que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Eu te amo 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 Você deságua em mim Tudum nada no Tira-tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira 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 Tira-tira-tira Eu amo você, menino 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De lhe encontrar Eu amo você, menino Eu amo você, menino Eu amo você, menino Menino Eu amo você, 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 menino A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL